E aí galera, beleza? Aqui é o Karid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês um vídeo falando como formatar uma máquina com Windows 8. Eu já falei antes que eu sei que existem vários vídeos com esse assunto no YouTube, porém galera, como eu tô querendo fazer um pacote completo de vídeos, eu não podia simplesmente pedir pra que vocês formatassem a máquina, dizer formatem a máquina e não mostrar como é que faz. E também eu quero poder dar os meus toques, as minhas dicas, então eu acabei decidindo fazer esse vídeo, galera. Então galera, eu recomendo que vocês usem o Windows 8. Eu não vou perder tempo do vídeo falando porque o Windows 8 é melhor que o Windows 7 ou porque eu recomendo ele ao invés do Windows 7. Apenas saibam que o Windows 8 é no geral mais rápido e mais evoluído que o Windows 7, galera. E cá entre nós, se vocês não gostam dessa nova interface de tablet do Windows 8, o que não me entenda mal, eu não te culpo por não gostar. Mas caso tu não goste, tu pode simplesmente ignorar ela e usar como se fosse um Windows 7, galera, basicamente. Eu não vou mostrar aqui como é que tu consegue um DVD com Windows 8. Vocês deveriam comprar um Windows 8. Mas vocês podem se referenciar a esse vídeo se vocês quiserem saber como é que grava uma imagem de algum sistema operacional num DVD. Eu não sei como é que vocês vão conseguir a imagem de um Windows 8. Tendo o DVD em mãos, galera, vocês precisam primeiro configurar na BIOS para que ela execute o DVD antes do HD. É bem simples, galera. Cada placa-mãe tem a sua própria BIOS, então eu vou ter que generalizar um pouco, mas é bem fácil. Cada BIOS tem a sua tecla própria para entrar nela. Assim que você liga o computador, deve aparecer uma mensagem ali dizendo que tu precisa clicar a tecla TAL para entrar na BIOS. No meu caso, é a tecla DEL. Quando vocês estiverem na BIOS, vocês vão ter que simplesmente procurar pela palavra BOOT ORDER ou BOOT PRIORITY. E basicamente vocês vão ter que entrar ali e escolher o device de leitura de DVD como mais importante, galera. Eu sei que isso é bem genérico, galera, mas é bem fácil de entrar na BIOS, é bem fácil de configurar isso. Se vocês ainda quiserem mais informação sobre a BIOS de vocês, vocês podem digitar no Google. E eu tenho certeza que vai aparecer um monte de informação. Isso não é algo que deve parar vocês. Quando o BOOT estiver corretamente configurado, você só tem que colocar o DVD no leitor de DVD de vocês e reiniciar o computador. Ele deve então pedir para que tu pressione uma tecla para que tu possa entrar na instalação do Windows. Instalar um Windows hoje em dia é que nem instalar um programa, galera. Você só tem que aceitar e avançar tudo. Mas aí vocês chegam na parte interessante. Aqui vocês têm que clicar em CUSTOM. Essa é a tela de que depende um pouco para cada pessoa. É a tela onde tu escolhas as partições do teu HD. Eu recomendo que sempre seja feita a divisão. Entre Windows e dados. Não é legal tu ter tudo na mesma partição. É bacana tu fazer uma partição para tu ter o Windows e os teus programas. E a outra partição para ter tudo quanto é tipo de dado que não seja nem Windows e nem programas. Nesse caso aí, galera, eu estou simplesmente apagando as partições antigas e estou refazendo elas. Eu fiz uma partição para programas e Windows e outra partição para dados. Eu coloquei cerca de 420 GB para os programas e Windows e coloquei cerca de 1 TB para todos os dados. Isso depende muito da sua situação. Depende de quantos programas tu acha que vai instalar. Depende se tu acha que tu baixa muito filme, por exemplo. Depende de quanto espaço tu tem no teu HD. Isso fica daí por tua decisão. Se tu tivesse, por exemplo, 2 HD, seria interessante tu ter um HD só para programas e Windows e outro HD só para dados. Se tu tivesse, por exemplo, um SSD, seria interessante tu ter o SSD só para Windows e programas mais usados. Uma outra partição para o resto dos programas e mais uma partição para o resto dos dados. Isso é o que eu tenho na minha máquina atual, galera. Então eu tenho ao todo o que equivale a 3 partições. Depois que você fizer as partições, você tem que selecionar a partição que você quer que o Windows seja instalado e clicar em avançar. Na sequência, é só você esperar. O computador deve reiniciar algumas vezes e terminar a instalação sem interferência do usuário. Quando a instalação terminar, deve aparecer uma tela, tipo essa, para tu começar a colocar as tuas configurações pessoais. Logo após, vão aparecer mais algumas configurações, incluindo o nome do computador, rede, Wi-Fi, entre outros. Quando você tiver terminado as suas configurações pessoais, você vai então encontrar a tela inicial do Windows. E é basicamente isso para esse vídeo, galera. Era só para mostrar os passos necessários para tu colocar e formatar uma máquina com o Windows 8. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os programas, os primeiros programas que tu tem que instalar assim que tu formata uma máquina. A organização dos programas e pastas, sabendo que a gente fez as partições entre dados e Windows. Obrigado por terem assistido. Deixem um like se esse vídeo ajudou em alguma coisa. Inscrevam-se se vocês ainda não são inscritos. Deixem o seu feedback aí nos comentários. Obrigado por terem assistido. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho